Olá a todos, eu sou a Edna, professora do Instituto Educacional Emanuel, e hoje a minha conversa é com você, pai, mãe e responsável. Estamos vivendo um momento novo, tudo teve que ser readaptado, transformado. Os meios digitais vêm sendo nosso grande aliado no aprendizado e a aquisição do conhecimento está indo além dos conteúdos didáticos. Nossas crianças estão cada vez mais independentes na busca desse conhecimento, fazendo buscas na internet e acessando as mais variadas informações. E é justamente a respeito desse assunto que eu quero falar com vocês. Segurança digital, como proteger seus filhos dos perigos da internet? Como a família pode orientar uma utilização consciente e segura da internet? Como realizar um monitoramento saudável das buscas e pesquisas pela internet? Como evitar que esses acessos tragam riscos? É justamente a respeito disso que a gente vai falar. Primeira coisa que deve ser feita, gente, conversar com seu filho, orientar sobre a privacidade. O mais importante é o diálogo. Nem sempre podemos acompanhar tão de perto o que eles estão fazendo no computador, não é verdade? Especialmente quando eles estão ficando mais velhinhos. Por isso, o mais importante é que haja uma abertura para conversar com eles a respeito do comportamento das pessoas que devem ser evitadas nas redes sociais. Além disso, na medida do possível, busque acompanhar os conteúdos que seu filho está acessando, tais como jogos, aplicativos variados e, principalmente, as redes sociais, que são os locais em que ele pode interagir com outras pessoas, muitas e muitas vezes desconhecidas e com más intenções, não é verdade? Utilize práticas que facilitem seu monitoramento. Algumas práticas colaboram para que vocês possam acompanhar mais de perto o acesso do filho de vocês na internet. Quais são eles? Vocês podem estar lá no computador, ou no celular, ou no tablet. programas que vocês consigam acompanhar o que eles acessam. Instale o computador em um local que seja possível verificar e monitorar o que eles estão acessando. Dá uma passadinha ali, vê o que eles estão vendo, com quem que eles estão falando, né? Tenha acesso a todas as senhas dos seus filhos, todas. Verifique com regularidade o histórico do computador, o que ele anda acessando. Pergunte a ele quais são os ambientes, os sites, as redes sociais que ele mais gosta de acessar. Dê uma verificada de vez em quando. Verifique também se ele já encontrou algum ambiente, algum site, alguma rede social que não tenha agradado. E descubra por que ele não gostou. Fazendo isso, você vai estar acompanhando mais de perto. Outra coisa que deve ser feita, impor limites quanto ao uso de dispositivos com acesso à internet. Exceto na hora que eles estão estudando, né? Acessando a plataforma da escola, colocar lá um horário, um limite para que eles façam outras coisas além do estudo. Então, é importante que haja o monitoramento e a orientação. Apesar de nenhuma criança gostar disso, estabelecer limites, horários combinados, são medidas que colaboram para uma navegação mais segura. Seja Z, exageros e que assegurem, inclusive, tempo para todas as outras atividades que eles precisam fazer. Não é verdade? Outra coisa que deve ser feita, orientar seu filho no acesso de sites de compartilhamento de dados. Quanta coisa a gente vê na TV aí de roubo de dados, de informações, né? Então, se no histórico que vocês estão acompanhando lá, dos seus filhos, vocês identificarem algo suspeito, oriente e fale claramente sobre os perigos que ele está exposto com esse tipo de comportamento. Navegadores mal informados são mais sujeitos a roubos de informações, propagação de vírus, publicação de informações privadas, exposições de conteúdos inadequados, cyberbullying, assédio moral, né? Então, se você conhecer histórias reais que têm acontecido, conte para eles essas histórias. É uma maneira de orientar melhor, certo? Oriente para não abrir e-mail de remetentes que não conhecem, porque pode ser vírus. Deixa claro para o seu filho que esse tipo de e-mail pode trazer complicações. Com relação à segurança pessoal, é preciso sempre considerar as informações que o seu filho está fornecendo. Para crianças menores, defina essas informações como endereço, número de telefone, data de nascimento, que eles não podem passar essas informações para as pessoas, né? Além disso, o cuidado se estende ao envio de fotos pessoais, vídeos e até mensagens de WhatsApp. Vê o que eles estão enviando. Incentivar a autonomia do filho na internet é ótimo, né? Porque proteger os filhos não significa proibir o acesso à internet. Ao contrário, é preciso incentivar e promover sua autonomia para o uso consciente dos dispositivos, tanto com relação aos sites e aplicativos apropriados, quanto ao próprio comportamento e responsabilidade online. Como eu disse lá no comecinho, o diálogo é muito importante. No caso de seu filho perceber que algo estranho está acontecendo, como ter contato com alguém que faz muitas perguntas pessoais, ou mesmo sugerindo algo que faça se sentir desconfortável, ele precisa saber como reagir. Ao menor sinal de invasão de privacidade, peça que seu filho interrompa o contato e revise você imediatamente. E você, como pai, mãe, responsável, não deve apenas repreender. Se for necessário, entre em contato com uma delegacia de crimes virtuais e comunique o que está acontecendo. Agradeço a atenção de vocês. O colégio e eu nos colocamos à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida. Até mais!